mano, eu vou meter o pé, mano, porque ah ah, caçar sua turma, meu irmão tô sem tempo, tá ligado? Vai tomar no seu cu tem como lutear? Não tem tem mais um? Pode vim, pode vim, gente tô poucas ideias, porque meu único amigo morreu todo mundo morreu nessa bosta, até o cara que me trancou na nave com alienígena filho da puta, inclusive falar no alienígena daqui a pouco tá aparecendo aí vou passar um AD, rapaziada, com todo respeito aí, viu? que fominha que eu tô sentindo olê, olê, olá vai fazer falta essas balas de 12 sai fora vai não, mano, vai não eu falo sua mão vai, Ricardo, me ajuda, Ricardo agora tá funcionando essa porra? ae, andando de bandinho, mano sim eu sou Taylor, setor executivo da Wyland U-Turning ah, os figurões agora, hein não é mais a garota abandonada deixa a Ripley fora disso ela só está buscando respostas já eu defendo os interesses da Wyland U-Turning a Taylor tá viva ainda? a Taylor tá viva ainda e eu tô tentando sair dessa maldita cela talvez possamos fazer um acordo talvez isso tá sendo gravado entendeu? eu vi a luz vermelha tá acesa eu quero dados o local do planetóide onde você encontra o nada abandonado todos os dados que tiver sobre a origem daquele organismo eu posso te dar isso e uma saída dessa estação você só tem que me tirar daqui ela tá falando com aquele prisioneiro, Grana mas o que? Taylor Taylor, me tire dessa cela agora me tire daqui ah, deu merda lá, mano agora a Taylor morreu a Taylor e o Marlon morreu, mano já era fudeu agora morreu todo mundo, agora eu tô sozinho no espaço só sobrou o Ricardo mas ele vai morrer em breve também eu só rezo pra ficar bem eu sei que vai ai que pericia ai que bucejinho vocês estão com vontade de bucejar agora, né, cuzão? hum, destraver a bucejamento no 6 pode bucejar eu sei que você tá sentindo vontade transporte privado do Apolo disponível embarque para o núcleo do Apolo vou chamar o elevador aqui, gente é esse aqui que eu tenho que chamar? é esse aqui que eu tenho que chamar? é em japonês cara, alguém aí sabe ler japonês? hum, fodeu, mano o jogo não me falou qual que é o elevador pra chamar vou chamar esse aqui foda-se se não for, vou pôr errado você já é mesmo? curtiu? curtiu? tá escrito pepino ali pepino? claro que não, mano tomou masturbante esse cara não sabe ler japonês, mano e lerzinho, brigar pros dois meses ó, isso aqui, ó é um katakana, ó alfabeto pra quem não sabe, japonês tem três alfabetos, mano kanji, katakana e hiragana não sei o que eu tô falando não, isso aqui é kanji, cuzão na real que eu não sei eu não sei o que eu tô falando mas o bagulho dos três alfabetos é verdade, é tudo da tru mas eu não sei qual é não aqui eu chutaria kanji isso é kanji? é, mano, é pode ir pá, mano porque o kanji é o único que é desenhinho, não é? eu acho sei lá iraganai e katakana eles escrevem com com o alfabeto nosso não é uma fita assim? não? não falei merda? é nóis, langops, te amo careca nada a ver, kanji que é outra coisa kanji que é, kanji que é da hora, né, mano da hora, kanji que é você está no andar acima do núcleo do apolo falou merda? eu não sei, caralho eu tô chutando me ensina então, meu irmão ao invés de falar que eu falei merda fala assim falou merda, calando ponto é assim, fusão apolo é um brother, velho ele afogou no mar? ou foi só o Liz? quer dizer, o Paco quer dizer, o apolo o que? eu vou lotear a geladeira aqui, irmão um futuro de todos um futuro de todos a jornada de Sixth um no espaço colonial uma história oficial por Sebastian Sieg impresso pela primeira vez em com os olhos da Sixth um nossa ascensão a Sebastopol enquanto a Sixth um se preparava para sua ascensão ao espaço colonial seu pilar estava sendo construído Sebastopol, uma estação com um potencial inigualável e uma posição perfeita no espaço distante a Sebastopol começou como um porto livre construída pela Lawrence Seast Tech Desenvolvimentos e com o capital de nossos amigos da Geofund Investor a abertura da estação, porém coincidiria com o tumulto da corrida espacial para! para! para de falar, moça obrigado anos de mau gerenciamento e o redirecionamento da rota de voo das são tidos deixaram a Sebastopol deixaram a Sebastopol sob risco de real desativação felizmente a Sixth um estava esperando para reenergizar esta estação além de muitas outras em 2124 nós chegamos a Sebastopol e a transformamos nesse centro cosmopolita movimentado que você está vendo hoje contenção de risco eu vim até o Apolo a fim de descobrir que o que enlouqueceu a fim de descobrir o que enlouqueceu os sintéticos esse lugar virou um inferno o Apolo redirecionou as tarefas primárias dos androides e eles deixaram a manutenção que pedimos após recebermos a notícia mulher para de falar que eu estou lendo obrigada tem líquido de refrigeração para todo lado houve vazamento de gás e o elevador de acesso primário foi desligado eu registrei uma solicitação de ajuda mas parece que meu número na fila é 45 do nada os sistemas ficaram obcecados com a contenção de risco vou achar um jeito de descer Speed desligando opa peguei um bagulho carteira de identidade canjis são desenhos que representam algo como um todo por exemplo não se escreve terça-feira existe um canji não, sim eu entendi mas aquilo para mim é um desenho isso aqui para mim é um desenho eles aqui eles estão escrevendo tá ligado eu sei que canji é o desenho por isso que eu estou falando o Hiragana e o Katakana eles escrevem com o nosso alfabeto é isso que eu quero saber com caracteres nossos nossos não né mas caracteres do alfabeto greco-romano-ucraniano eu não sei qual que é o nosso alfabeto não então depois alguém me explica fazendo um favor mano agora eu estou com preguiça de aprender aprender é muito difícil toda escrita desenho ah eles escrevem tudo com desenho vai se fuder irmão que susto maluco o que você quer vou botar arma de fogo o que você quer bota arma de fogo na onde nem passei no detector eu passei pelo meio deles eu tenho que botar minhas armas de fogo em algum lugar aqui que eu não sei qual é encontro caminho para o piso inferior ah jesus cristo na esteira do lado ah na esteira tem esteira aqui tá louco muito louco e o lança chamas nice e todas minhas granadas ah mano eu vou perder minhas armas de fogo vai vendo vou perder minhas armas de fogo meu Deus para de me olhar maluco beleza aí eu mandei minhas ah tá tá achei que eu tinha mandado e não ia devolver minhas armas cadê cadê minhas armas ó ó ótimo beleza verifica o diagrama do tour de vendas beleza fudeu pegaram minhas armas não quer devolver caralho fala surto que eu sou alto assim é 4930 cozão desliga a energia 49 ai eu não sei o que é 9 como que apaga 4 9 não quero devolver minhas armas né tem que desligar a força primeiro demorou vamos lá senão eu vou tomar choque pô da hora o chão aqui ó ray tracing ó ray tracing tecnologia de primeira ponta mano ray tracing eu vou explorar se foda pegar injeção aqui mano nessa época de coringa vírus a única coisa que eu quero é uma injeção mano vou chegar lá com a bunda virada pro médico já bota aí vai bota aí injeçãozinha papaizinho opa para de fazer barulho irmão que susto vocês estão pronto para ouvir um áudio fala Arthur que eu sou surdo ó é o chefe tem algo errado com os seus sintéticos a equipe que eu pedi para desmontar os ativos na habitação inferior simplesmente parou falaram algo sobre uma ordem de contenção de risco tentaram entrar na minha cabine de controle e depois foram embora eu sei que eu sempre reclamo desses carecas assustadores mas desta vez eu tenho provas de que estão com defeito tenho uma reunião com o seu chefe despedem que amanhã e vou mandar bronca e quando a bronca chegar a você bem lembre-se que está vindo de mim tá louco muito louco tá louco aqui é o bagulho beleza ping pong invertido carinha fazendo touchê golpe de karatê do caranguejo da capoeira e esse aqui é o alienígena pousando no céu moro parado de gravar já deu o vídeo pro youtube já beleza pode deixar tô indo mais rápido que eu posso eu só tô com medo de correr porque vai aparecer o alienígena agora 1,2,3 ai tô brincando abriu aqui cozão tava aberto aqui já tava aberto olha a tecnologia eu dei eu dei vou salvar de novo né mano que eu não sou idiota tá ligado tá louco tá louco só queria minhas armas de volta aí com todo o respeito do planeta tá ligado não tem como eu me respeitar vocês mais mano só quero minhas armas de volta eu me sinto inseguro o katakana é a escrita dos sons a forma como fala é a primeira forma que eles aprendem as crianças só leiam em katakana no início no fundamental 2 é introduzido o iragano que é a escrita básica de lá junto eles junto eles aprendem os canjis que são significados de palavra e até conjuntos de palavras eu não posso falar com muita certeza pois não estudei sobre isso mas até onde eu sei é basicamente assim que funciona o sistema de ideogramas obrigado Lia Kun pelos 100 bits aprenderam aí vocês anotaram que essa aí vai cair na prova anota é obrigado por me falar Lia Kun mochila obrigado pelos 3 meses Elmarte MR obrigado pelos 4 meses resistência 2504 obrigado pelo Prime Bruno CFR obrigado pelo Prime Kilerzinho brigar pelos 2 meses ou vou pegar minha comida pra entrar no modo alimentação enquanto vocês assistem o anúncio e me dá dinheiro pra eu comprar um carro super foda e bater ele 3 dias depois tamo junto aquele abraço já volto tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto tamo junto tchau 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 Vocês querem me cancelar? Vocês vão ter que me cancelar Por eu botar banana na comida O que vocês estão falando? Oi aí, caralho Alguém falou oi, né? Alguém falou oi, né? Boa Boa Calma aí que eu vou dar a primeira mordida, cuzão Que eu tô cagado de fome, tá ligado? Boa Boa Onde eu boto meu suquinho? Vou botar aqui Se cair a culpa é inteiramente minha Vambora Erro Erro Ah, tudo erro, mano Banana na comida só é boa Só é boa com caldinho de feijão Não, banana na comida é boa em qualquer circunstância Menos se você estiver comendo, tipo, macarrão Daí já não vai combinar, tá ligado? Se você estiver comendo um arroz, uma carne, um feijão Da hora a bananinha, cuzão Perfeito, perfeito Ah, vai me assustar, né, mano? Só logo agora que eu peguei comida, brada Vou pegar minhas armas aqui, hein? Não, não é aqui que pega, não Minhas armas que se foda, né? Nossa, que frio que tá fazendo nessa sala aqui Eita Beleza, hackear o bagulho Rapazinho cortando no vôlei Ele tem aqui uma mesa de tênis Aqui um três E um rapaz fazendo o golpe O garanguejo No carpoeira Molo Tô correndo, tô correndo, tô correndo Vai me assustar, né? É aqui? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, é aqui, ó Acesso o Apolo Demorou, já vou acessar o Apolo, irmão Só deixa eu dar uma mordida primeira na comida Nossa, comida do caralho Hum, vai ser apertado, mano Eu tô me sentindo o Capitão América Jogando contra o Venom Extreme Nos lideriou, mano Tá ficando apertado O chato foi em um ângulo BC S menor que 3, 9 99 Estamos juntos Acho que ele era um cara legal Pra um sintético Quem era legal? Samuel era sintético O Samuel era o robô? Ah Eu não sou Dessa eu não sabia Dessa informação eu não sabia, cuzão Samuel é robô Quer dizer, era, né? Agora ele foi de base Ah, então aquilo Ele não tava fazendo uma ressonância magnética, mano Ele tava carregando a bateria dele Ele tava se colocando numa tomada gigante Agora faz tudo sentido Sinalizador Mano, eu não usei sinalizador uma vez esse jogo Tô fazendo uma locotória Se foda Por isso ele tava suave quando morreu É, por isso que ele tava falando igual o robô Porque ele é um Pode ir pá Como assim você não sacou que o Samuel era sintético? Mano, olha só Pra vocês possam ser sinceros Eu não tô entendendo nada da história do jogo Eu já desisti De entender Tem um tempão Os personagens falam muito baixo Daí eu não tô empenhado em ler a legenda também Então eu tô deixando passar Grandes coisas Muitas coisas eu tô deixando passar Tá ligado? Tô só seguindo o que o jogo tá falando pra eu fazer Tô vendo o alienígena O rapaz me colocou lá O rapaz que morreu Eita! Jess Pinkman Você que é lerdo Pode ser, mano Pode ser que eu seja lerdo mesmo O jogo tem que ter uma linguagem simples Pra eu entender Ah, eu tô sem arma, velho Vai tomar no cu O que eu tenho que fazer? Eu já salvei o jogo? Já, né? Tá Pela madrugada Aqui tá fedendo, caralho Eu acho que é Mano, é o Jess Eu vi um rapaz com roupa amarela Aê, peguei máscara do gás Cusão Nice Ali, agora alguém vai ter que ficar Quem vai ficar sem o Todd? Ou o Mike? O Apollo quer pedir que vocês sejam pacientes durante a letra de contenção de risco Que está atualmente no nível ômega Eu agradeço O Ben Maceu Vendido Spirin Acabou de acontecer uma coisa louca A Sebastopol não está mais à venda Temos um comprador Depois de todas aquelas apresentações e excursões intermináveis Parece que as conversas não foram em vão Alguém na série da empresa só precisou estalar os dedos Acabamos de receber uma mensagem de confirmação O Apollo está a receber um pacote com as novas regras de operação Então acho que o negócio está fechado Isso só o conselho de administração pode saber antes de contarem os acionistas Que promoção, hein? Hã? Que promoção, hein? Eita, trembão Opa Eita, Magali Ah, peguei munição de revólver Grande bosta Não tenho revólver, cuzão Mano, será que já era para eu ter pego minhas armas? E eu não peguei porque eu sou burro? Nossa, já era para eu ter pego minhas armas Eu vou ficar pistolão, mano Ai Ai Ele não me viu Relaxa Vou subir aqui se foda Não tem como Ai Ai Muito perto Se foda Os caras são robôs, velho Olha lá, mano Ela fala muito baixo Entrando no bagulho Estou entrando no bagulho Não posso brigar com eles Porque eu não tenho arma, mano Tem alguma coisa aqui? Pegar um agente agregador Pegar um sensor Vou dar uma comida aqui na minha comida Em todo respeito Nossa, mano, eu comendo uma garfada a cada 15 minutos Eu vou terminar e comer no que vem Beleza, mano Beleza, mano Cheguei no lugar que eu tinha que chegar É nóis Tamo junto O que é isso aqui? Sucata Deixei passar algum item Alguma carteira de identidade Não Demorou Salvar o bagulho Tá comendo o que? Mano, o básico O básico do básico, mano Pra mim isso aqui tá mais do que o suficiente Eu sou fresco pra comer pra caralho Eu como arroz, carne e banana todo dia, mano Se foda Bengala Tamo junto Banco de servidores do hemisfério esquerdo Ativei o hemisfério esquerdo Ativei o hemisfério direito Tamo junto E agora? Procura no console esquerdo do banco dos servidores Procurar o que? Você quer que eu procure? Opa, tem carteira de identidade aqui em algum lugar, cuzão Aqui, ó Ah! Nem fodendo que ele me viu, cuzão Ele me viu Você tá brincando que ele me viu Como? Como? Ah, mano Vai se fuder, mano Os caras são cheatados, véio Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, ai Tá louco, maluco? Que susto Se foda Se foda Não tenho arma, caralho Usei Essa merda O que eu tenho que fazer? Procure no console direito do banco dos servidores O que eu tenho? Procurar o que? O que você quer que eu procure, irmão? Ai Me viu, né? Ai, velho Você tá maluco? Que susto do caralho Mano Mano Eu acho que eu vou entrar no cu Ah, vou comer enquanto isso, mano Vou comer enquanto eu sinto medo Comigo é assim, irmão Eu sinto medo, eu tô comendo Entrar no cu Tá drogando Me viu, né? Me viu, né? Me viu, né? Ah, mano Eu tô comendo um feta puta careca do caralho Eu tô apertando em tudo aqui, se foda O sintonizador de acesso no domo, não sei o que, não sei o que Com licença Ai, errei Ah, eu tinha que ter usado aquele bagulho ali, mano Não tinha? Tinha que ter usado o bagulho ali Você tá brincando Não vai dar certo Eles vão me ver Eles vão me ver Como que segura a respiração? O jogo tem que me ensinar É botão direito? É botão do meio Jota, não é jota, caralho Cala a boca Jota, não é jota Mas que eles vão ficar camperando aqui, cuzão? Meu pau na sua mão Falta de consideração Comer agora Tá louco 45 robôs querendo o meu mal Sai, se foda Mano, eu tô achando que já era pra eu ter minhas armas Só que eu não peguei Mano, se eu não pegar minhas armas Eu vou ficar o jogo inteiro sem Imagina Eu choro, eu acho Onde é que é que eu tenho que ir mesmo? Usa o sintonizador Ah, eu tenho que ir Era pra cá mesmo que eu tinha que vir, meu irmão Era isso aqui, ó Ué, não Puta que eu pariu Será que esse desgramado vai vir aqui? Fica lá, sua, eu... Fica lá, sua, eu... Nossa, essa injeçãozinha dói pra cacete Não é pra cá que eu tenho que vir, mano É pra cá, ó Teoricamente eu tinha que usar o sintonizador de acesso No domo Cadê o domo? Pra obter acesso Será que eu tenho que mexer em alguma coisa aqui, mano? Porque eu lembro que eu vi um bagulho no meio do caminho, cuzão Eu não sei o que eu tenho que fazer, não Ah, é pra cá mesmo, é pra cá mesmo, é pra cá mesmo Tô indo, se foda Ele não me viu Ele não me viu Não vira, maluco Ele não me viu Relaxa Entrei no cu, entrei no cu Não pega no meu pé A energia passa, mano A energia tá baixa, irmão Não vai abrir, né? Abriu Então pra que que era aquilo ali, então? Ó o domo aí, ó A terra é desse jeito aí, ó Igual um iglu Tá ligado? Um iglu Igualzinho Na verdade a terra, ela é um iglu gigante, tá ligado? É um domo E em volta da terra Tem os muros de gelo, né? Então a terra é um iglu gigante Um cu, não, um cu não É um iglu, mano Ah, mas de onde é que vocês tiraram que eu falei cu gigante, mano? Nada a ver Falei iglu É, rapaz O que é isso? Ele usa a capacidade de segurança do Apolo Tá Como que eu vou fazer isso? Tá, aqui não dá pra entrar Mas o que que eu vou fazer nesse domo aí, cuzão? Apertar essa porra Se foda, mas ninguém vai entrar aqui, não Isso aqui Aquilo que eu apertei tranca, não tranca? Ué Apertar isso aqui Sei lá o que que isso aqui faz Usar essa porra aqui Hackeando Tô hackeando Tô hackeando Hackeei Tamo junto Achei que eu tinha me trancado aqui dentro, mano Já ia chorar, tá ligado? Agora é só fazer o mesmo trampo do outro lado Energia abaixo, cacete Não sei o que fazer Acho que agora dá, hein? Vai, ó Isso aqui Rapaz sacando no vôlei Pokebola Bengala E rapaz da inovadora Tamo junto Consulte o Apolo A gente vai finalmente ver o Apolo O filho da Bamosca E o Paco E o Liss O Liss é um merda O Liss eu lembro que ele era arrombado O que é isso? O que é isso? Tá louco? Muito louco Eita Entrei 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 Nice Mano Mano, a Apolo é tipo um deus de computador Filhos da puta Filhos da puta Merda Puta que pariu Tenta hackear o deus aí, caralho Tá tudo dando errado, gente Se fosse o Kaiser aí, ó Vulgo Angel da noite Isso não estaria acontecendo, tá ligado? 95 de usar computadores, irmão Investi o criador central Ah, se eu cura o meu pau, mano Eu vou salvar essa bosta primeiro Sai do Apolo abaixo do núcleo Ah, tá Beleza Tô descendo Tô descendo Alustão Alustão Vou comer um bife em sua homenagem Deixando buraco Mano, mas eu ainda não entendi qual é que é a do Apolo, mano É um deus mesmo de computador? Ele é o cara que comanda em tudo nos computadores, velho Tá louco, muito louco Entrar no Facebook aqui Interação primária do Apolo 11 do 11 do 11 de 2137 Classe Interação Humana Solicitação de mensagem intercorporativa recebida Mensagem pela para-representantes da Weyland e Utani Aceita e monitorada 16 do 11 de 2137 Classe Relatório de incidente da Agência Federal Colonial Medidas temporárias de emergência iniciadas na instalação médica San Cristóbal Nenhuma informação adicional fornecida 17 do 11 de 2137 Classe Interação Externa Ordem da compra recebida Pacote de regras operacionais da Weyland e Utani Recebido, verificado e instalado 23 do 11 de 2137 Classe Relatório de incidente da Agência Federal Colonial As medidas de emergência iniciadas na instalação médica San Cristóbal Foram estendidas Nenhuma informação adicional fornecida Marreduras da estação iniciadas sobre a diretiva WY 24 do seu quê? Seu quê? Seu quê? Seu quê? Seu quê? Seu quê? Não sei o quê Não sei o quê Não sei o quê Classe 11 do 12 de 2137 Classe Alerta de Contenção de Risco Ameaça viável ao espécime detectada no Laboratório de Riscos do Projeto KG-348 Alerta de Contenção de Risco levada ao nível Ômega Nível Ômega era é muito, será? Speeding Aqui é o Hansom Devido a compra das ações pela Weyland e Utani É mais importante que nunca Que nunca que a entrega das caixas pretas aconteça sem nenhum problema Serão apenas baixos executivos que não sabem porcaria nenhuma sobre a compra Mas e se eles ouvirem rumores sobre um problema de pessoas desaparecidas? Bom, eu não quero que nada dê errado e nem você Vamos apenas manter a calma, não queremos que eles repensem sobre o negócio Se eu falar que eu tô entendendo alguma coisa da história Estarei mentindo Então eu não vou falar Para a engenharia Para a engenharia Muito difícil a linguagem do game, mano É muito difícil Fala mais fácil Falando muito baixo, mano Não sei o que que é a polo até agora Porque eu não sei se é uma central que tá lá na terra pra ajudar nós Se é um brother Se é um robô do mal Do mal não Se é o deus robô Ai, robô Eu ia falar em robô Mano, não era pra eu ter recebido minhas torres Minhas armas, não? Acho que era pra eu ter recebido minhas armas de volta Bota inclusão Tentar ligar essa bosta aqui Tá ligado já Tamo junto Meu chefe Algo estranho está acontecendo Os sintéticos estão com defeito Então, achei um pessoal pra me ajudar Eu mandei um deles à sala de produção Mas ele não voltou Todas as portas estão trancadas E com certeza ele não caberia na ventilação de ar sem outra Não sabemos o que fazer Não parece certo continuar a trabalhar sem procurar por ele Mas não temos onde procurar Nosso turno acabará logo Eu vou relatar o incidente ao AIDS e aos agentes federais Aham O nome do jogo é Alien Cadê o Alien? Ah, meu irmão Nem te conto o que eu fiz com o Alien Nem te conto Onde é que aquele fio da puta foi parar aí? Tem caixa aqui, irmão Dá licença Fazer um favor Pra eu passar Não dá? Calma aí Tem que chegar ali, cuzão Vou ter que ir pelo meio do pinto Se foda Tá bom Aqui foi de onde eu vim, irmão Isso aqui eu já Já apertei o bagulho Ué O jogo não quer que eu saia daqui Aqui não dá pra fazer nada Ah, você tá me Tá brincando, mano Tá na alavanquinha, mano Apertei o bagulho Fiz o quê? Aê O carrinho andou, mano O carrinho andou Salvar o bagulho Acabei de comer Calma, acabei não Agora acabei A porra é uma inteligência artificial Ah, pode pá Então é a inteligência artificial Que comanda a porra toda Oi, narinha Vem cá Vem cá Você tá boa, minha flor Fala pra eles que você melhorou Rapazinho Tá cheirosa, mano Passou perfume? Você vai sair? Não pode Eu tô tendo uma pandemia, porra Papazinho 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 Mardita Mardita Nem precisa mais de roupinha também Ela ainda tá amassando pãozinho Não, ela parou de amassar pãozinho Mas ela tá um grude aqui só Ela sempre... Desde quando ela chegou aqui Ela tá grudenta, né, mana? Ela é mais de ficar carinhosinho De dormir junto Essas paradas, tá ligado? Pofinha pra cacete Dormiu ela e o Zig Comigo essa noite Quer dizer, essa noite não Hoje de manhã Tô saindo, mulher Tô saindo Mas o alienígena aparecendo agora de novo Vai me dar um susto Opa, calma aí Que tem um afirmador ali Calmou Tem um homem aqui Calma aí Você tá brincando Que você me viu, mano Nossa, vai se fuder esse jogo Abraçar na área aqui Não tem como Ah, ótimo Beleza, beleza Acabou Já era Opa Deixa eu pegar o mapa aqui Tamo junto Munição Ah lá, eu tô pegando munição Mas eu não tenho arma Vai adiantar em quê? Vem pra cá, ó Mano, eu vou acabar me machucando, irmão Me respeita, filho Sacar uma locotóvia nele, se foda Tô brincando, vou não Eu acho que granada de atordoância Não funciona nele Vai entrar no cu? Vai entrar no cu Se foda Eles entram aqui também? Sacar munição neles Ah, mano Naninha, você vai ficar Na mesa não Na mesa não Mano, eu tô achando que eles entram dentro do bagulho Sim, hein, mano Acho que eles entram dentro da maracutaia sim, irmão Opa, opa Me viu, né? Melhor que três Maria, dezesseis, brigar pelo Prime Coeniel, brigar pelos nove reais Bruno, cinco, três, nove, brigar pelos sete meses Mindy Barbosa, brigar pelo Prime Grazi Shout, brigar pelo Prime Ai, quieto, brigar pelos dois meses Calmou, calmou Mano, eu não tenho Eu não tenho minhas armas Velho, eu tô achando que já era pra eu ter pego minhas armas Tô pegando munição pra elas pra quê? Eu acho que já era pra eu ter pego Só que eu não peguei E agora eu vou ficar o jogo inteiro sem Ah, maçari com a Ion, mano Pô, mas o jogo não devia deixar eu prosseguir Sem pegar minhas armas antes não, caralho Jogo burro Encontro aprimoramento pra maçari com a Ion Achei 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 aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, tá brincando, mano Que tá aqui Ah, meu irmão Qualquer coisa eu mato esse cara Porque é o único que tá aqui Daí eu posso procurar de boa Ih, ele me viu Vou ter que matar esse maluco, hein Tamo junto Pega fogo aí, vagabundo Ai, agora eu vou morrer Ai Será que eu consegui atordoar ele Mandando uma granada atordoante dele? Peguei Rápido Ai Não errei o bagulho Se foda Se foda Tamo junto, irmão Não devia nem ter gastado uma malocotó Devia ter feito isso desde o começo Porque eu sou merda Toma, sua safada Vai, toma, sua safada Toma, sua safada Tem a peruca na chota, tem a peruca na cu Foi mal, porra Isso aí é maracultai do Waterloose Nossa senhora Eu igão 3k Soprando vapor na minha cara Calma aí, caralho Agora eu já tenho maçari com a Ion Ou depois de 75 horas de jogo Eu consegui maçari com a Ion Quem diria, cuzão Quem diria Meu papo saque O barulho é esse? Tá rolando um barulho estranho Tá rolando um barulho estranho Tá rolando um barulho estranho Ainda bem que eu tenho força pra tirar isso aí, mano Se fosse eu mesmo da vida real Já era Pode esquecer Você ia cair no meu pé Ia dar um baita de um Tá ligado aquele episódio Drake e Josh Que o Drake lança uma batata no Josh Quando ele tava malhando E ele deixa cair o peso no pé dele E o pé dele fica parecendo um Caju podre Meu pé ia ficar daquele naipe lá, mano Quero guaraná Suco de gaju Goiabada para sobremesa Quero guaraná Suco de gaju Ai, tem homem ali Homens do mal Homens do mal E eu não tenho mais MinaPen E eu também não consigo fazer MinaPen Me curar Calma aí Ai Quero guaraná Segura de gaju Pô, quadriciclo Vou poder dirigir, será? Mano, se eu pegaria de costas Eu não consigo dar um sa... Liguei o rádio Pra que, mano? Se eu vou mexer nisso aqui agora... Ah, nível de energia baixa demais Ah, meu Deus Ele vai me... Nós precisamos ter uma conversa sobre segurança Ah, cala a boca, irmão Ah, meu Deus Ah, cala a boca Vou tacar uma bomba nele Se foda Vem cá Pega isso aí Para de vomitar Será que deu certo, cuzão? Ah, como assim restaurar energia, meu brother? Como assim? Não consigo fazer nada O que eu tenho que fazer? Ah, tá Vou ativar isso aqui primeiro Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ativei Ativei o bagulho... Ô, tem bagulho de salvar aqui, hein Eu vou salvar Eu vou salvar Medo pra caralho de morrer, mano Né, na linha Isso aí Estantei Oh, louco Mais Tem outro bagulho desse pra mexer? Deixa eu ver Não acho Não acho Não acho Não acho Não sei Cadê? Aqui, pô Entra no meu cu Que isso, mano? Tá louco, né? Tá louco, né? Qual que é o mesmo lugar, velho? É esse aqui, né? É aqui? É aqui Os caras tão loucos Ah, como assim restaurar energia? Já restaurei, ô carai Não? A cordinha vem pra cá Aí, agora dá pra coisar aqui Demorou Coisa aqui, o coiso Coisei o bagulho Tamo junto Pô, tô com bastão de choque, hein, irmão Vou dar um Recharge aqui Agora dá Certo? Certo Fazer o gelador, né, mano? Antes que o killer comece a tunelar a galera Quem mais você quer que seja feio? Ai, tá levantando o bagulho Oh, tem um helicóptero aqui Ah Não tinha outro bagulho pra ativar? Eu acho Acho que tinha outro bagulho pra ativar Quer dizer, não sei, né, mano? Não sei Por que você disse adeus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir Aos céus Uma cosquinha no meu umbigo Vou jogar Neymar Flores pra te encontrar Chega a emocionar, né, mano? Na música Letra linda You say goodbye And I say hello Essa parte é ridícula You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Abriu o bagulho Tamo junto Voltei, caralho Por que que eu fiz isso? Tá louco, muito louco É pra eu pegar o helicóptero? Não Vou entrar aqui E vou segurar o salto demais O que eu tenho que fazer agora? Investiga o reator central Esse aqui que é o reator central? Ah, vá até o reator Puta que pariu Mas que jeito Helicóptero? Eu não sei ir até o reator central Isso aqui vai abrir? Não? Esse bloco aqui eu já tinha vindo nele? Don't remember Don't remember Ele tá cismado com o helicóptero Ah, quero dirigir o helicóptero, caralho Não sei por que que tem helicóptero no espaço, né, mano? Ideia de girico do caralho Mas tudo bem O bagulho do helicóptero vai girar Não vai dar Não vai subir Olha os caras, ué Destrave a porta Ah, agora eu tenho maçarico aion Ih, isso aqui é anti-maçarico Puta que pariu Mano, maçarico aion Na teoria ele é o mais pica de todos, né Ele tem que funcionar em todos, mano Em todas as portas O que precisa de maçarico de placa Plasma, porra toda Olha aí, tô pegando a munição ainda Que barulho foi esse, cuzão? Você me viu? Ah, já me viu Chegou, tava aqui metendo o louco O que eu tenho que fazer aqui? Ah, destravar a porta Não vai não Eu vou equalizar você What the fuck? Eu tô em... Deus Nossa Que? Mano, o maluco nem se mexeu, cuzão Sai Toma Ai Vou morrer Ai Vou morrer Ai Morri As vezes acontece As vezes a gente toma pau do robô mesmo Não tem... Não tem nada Mano, eu tenho que começar a caitar o maluco Mano, eu dou um tapa nele e corro 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 Tapa no chininho e corro Tapa nele e corro Tapa no chininho e corro You say goodbye And I say hello Por favor, cata piolho Vai, toma, sua safada É bomba tubo que foi Funciona com eles Que eu explodi o outro maluco lá Eu acho que é, cuzão Vou fazer isso aqui O nanator do antes não vai funcionar com os caras Só funciona com o alienígena Ah, eu tenho bastão de choque, bro Eu não sabia Tá batendo um sono, mano Foda, né, velho Comer dá sono Eu nocauteio ele Se ele der Vou necotear ele Porque eu vou precisar Olhar o Facebook aqui Chega aí Tamo junto Ele tá com roupinha De borracha, irmão Não, esse robô aqui é Deus Esse robô aqui é Deus Ai, botei fogo em mim mesmo Mano, essa roupa do cara é forte, hein, mano Salva até de explosão Opa, overpower do caralho Como que eu vou matar ele, então Eu preciso olhar o Facebook Eu não vou conseguir olhar o Facebook Com ele andando pra lá e pra cá São dois, irmão São dois Quer dizer, pra cá tem um só Uma frequência que só a gente sabe Eu tá do lado de lá? Eu tá do lado de lá Ah, você tá brincando comigo Você tá brincando? Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ai, caralho Vem cá, vem cá Vem cá Mano, eu não tenho o que fazer Pra matar esse maluco Eu só queria minhas armas Se eu tivesse minhas armas, dava, hein Não, corra Se eu tivesse minhas armas, cuzão Eu consigo estreifar, mano Ai Ele é muito roubado Não dá Eu não consigo bater nele Porque ele me segura Ele dá predique nos meus movimentos Eu pergunto Pô, e os protocolos de segurança Você faz top-ball, hein Porque ele sabe que eu tô aqui? Correr, causa acidentes Eu vou amanhã Caralhãozão, quatro meses já Que fita é de tag Tamo junto Tamo junto, Dilfer Obrigado pelos quatro meses Pô, tô com coceira na minha nada, mano Só que a Nala tá dormindo no meu colo Não vou poder coçar, não Ah, vou coçar Não vou perguntar, caralho Não quer saber Tá bom O problema é seu Vou tentar Vou tentar Ele é muito bom de luta, mano O cara é faixa preta em jiu-jitsu Calma aí Eu vou dar uma molotov nele de novo, mano Não é possível Ele tem que morrer de algum jeito, caralho Ainda não vou conseguir Pô, né Já era pra eu ter minhas armas, mano Se eu não tivesse Se eu tivesse minhas armas Já era pra eu ter pego minhas armas Não era? Ai, ai Tá quente Eu não tenho mina pen, velho Eu não tenho mina pen Beleza Agora acho que eu consigo Vai Peguei um cartão de identidade aqui Munição de não sei o que Tem uma arma aqui Yes Aleluia Alguma arma, mano Arma de pressão, velho Tamo junto Terminal Código dos transportes 6832 Chefe, estou indo agora Para a manutenção do reator Como está licitado Eu traquei todos os transportes Atrás de mim O código é 6832 Flores Ah, é flores Chefe Tá bom, calma Não precisa Ai, caralho 6832 Como ser depois Entrega de energia Precisamos que você vá A manutenção do reator Flores Eu recebi relatórios De quedas de energia Em toda a estação Eu sei que será complicado Na estação Mas não consigo descobrir Nada daqui Que possam estar Comprometendo a entrega De energia Você poderia executar Uma verificação completa Nos sistemas lá embaixo Chefe Flores Se você ainda estiver aí Encontra um lugar seguro E aguarde Estou indo buscar você Precisamos ficar juntos Sanders está morto E pelo menos Quatro de nossos engenheiros Estão desaparecidos Um daqueles malditos androides Quase arrancou a minha cabeça Então eu fui procurar Algumas peças Para criar uma arma Ela tem bastante potência Para abrir um buraco E um da criança Esgraçados Eu antes estarei lá Se que puder Chefe Quasta corrompida 6832 Portas corrediças Abriu o bagulho Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Arma de pressão Tamo junto Pega no meu camão Me curar né mano É a única arma Que eu tenho nessa bosta Eu vou equalizar você Chega aí Cusão Você não sabe O que eu encontrei Você não sabe O que eu achei Chega aí O que ela não atirou? Posso saber Por que ela não atirou? Posso saber Por que ela não atirou? Obrigado Não quer Não quer Não quer Você tem que segurar Irmão Tem que segurar O jogo não me ensina Tá ligado? O jogo não me ensina Nessa bosta Eu vou equalizar você Caralho Dá pra fazer Medikit infinito Cusão Ai minha mão Ai minha mão Meu braço Demorou Pelo menos agora Eu tenho uma forma Eu tenho uma forma de lutar Tá ligado Tá ligado Minha perna tá dormente Mas a Nala tá dormindo No meu pé Não vou mexer Se foda Eu perco a perna Mas ela não perde a soneca O pau tá quebrando aqui Pelo visto Tem sanguinho ali Ah era onde eu tava Caralho Não olhei as armárias em cima Eu tava ali? Eu tava ali Não olhei as armárias Puta que pena Gente eu queria minhas armas Em mano Porra Já disse isso né Que eu queria minhas armas Chamar o elevador Mano Alto lá Tem ninguém aqui Relaxa Pra cá eu tenho que ir né Reator principal Demorou Caralho Pira Nossa mano Ela fala muito baixo Tem homens do mal aqui Agora eu tenho uma arma de pressão Irmão Pode vir quantos for Quer dizer Cinco Se vier cinco Tamo suave Se vier mais do que isso Vamos aí Vamos ter um problema Tomando uma coquinha gelada E você Tô tomando um Sucu de limão Cusão Vou fazer Granada tordoante Mano Só pra gastar Meus Meus Composto Mano Só pra gastar Meus negócios Porque senão Senão eu vou ficar com o inventário cheio Toda hora Cusão Aí Mais munição Pra arma de pressão Composto Mais uma arma Ah nem vou precisar das minhas então Aí ó Caralho Minhas armas aqui Minhas armas Por que elas apareceram aqui Qual que é o sentido Oxi Ai agora eu tenho minhas armas Agora eu tenho uma arma de pressão também Cusão Você vê né A gente dá um pouco Pra receber em triplo Dei minhas armas Recebi uma arma de pressão Em troca Não sei porque Minhas armas vêm parar aqui não Vou salvar Se foda Nossa mano Eu tô com sono mano Mas eu dormi mó cedo ontem Eu dormi pra caralho De ontem pra hoje Não sei porque eu tô com sono Meu corpo é muito louco Corpo humano Sempre surpreendendo nós né gente Impressionante mano Ele sempre encontra uma maneira De surpreender Parece o Ashton Kutcher Naquele filme de romance lá Que ele sempre surpreende A namorada dele Tá louco Muito louco O que é isso aqui? Cheiro de pneu queimado Carburador furado Caralho Isso aqui tá dentro da nave Irmão Você tá louco Isso aqui é dentro da nave Pela madrugada Charaui 2012 Obrigado pro Prime Luiz Edu Obrigado pros 3 meses Tamo junto Só mãozinha Parece que tá chovendo aqui Ué Como é que tá chovendo aqui Chega aí meu irmão Que eu vou te Vou te furar Vou te furar Chega aí Chega aí Um coração hein Vem Ah tá brincando Que ele não morre numa só Pô la noite Meu nome Sou o dono De várias empresas Tenho 59 anos E gosto De 13 Caralho mano Mano, o maluco não morre aí. Jesus! Mano, os caras não morrem, nem fudendo. Fudeu, vou morrer. Agora eu vou morrer. Ai, caralho, eu vou morrer. Não, 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 ai, não. Mano, esses fila de uma puta. Eles botam uma roupinha e fica muito roubado, mano. Eles botam uma roupa de mergulho e fica zica. Demorou. A equipe de tradução de Oscar ficou uma semana decidindo tomar no cu do final se bota a fé. Hã? Camisinha, brigar pelos três meses. Com Prime, Marnieri, brigar pelos quatro meses. Não entendi. Acerta a cabeça, mas será que vai fazer a diferença, mano? Acho que não, mano. Ah, eu já choquei, me choquei com isso de uma vez. Vambora, tô descendo. Fala com o Ricardo aí enquanto eu mato os caras, tá ligado? Deve ter um helicóptero desligado em algum lugar. Malouco, já me viu, mano? Ah, agora ele morre num hit só, meu irmão? Tá brincando que na cabeça mata numa só. Ah, mano, morre numa só na cabeça, velho. E os caras falando que não fazia diferença dar tiro na cabeça ou não. Aí é a prova real do que faz, ó. Tamo junto, tamo junto. Se mesmo vocês queriam, né? Se mesmo vocês queriam, né? Vamos ver qual é que era o reator aqui, porque eu tenho que ir lá em cima desativar os androides, cuzão. Tô enxergando nada, só tô vendo os raiozinhos, mano. Ô, olha o tamanho do bagulho, velho. Isso aqui tem que ser muito grande pra caber na nave, mano. Isso aqui embaixo é o quê? Água? Caralho, espalhou. Bagulho gigantesco, mano. Para de soltar raio em mim, caralho. Nossa, irmão, que sono, parça. O mar dentro da nave. Mano, os caras fizeram um mar, velho. Os caras fizeram um mar. Mas tudo trampo que deve ser. É um jeito fácil de fazer um mar novo. É só você juntar todo mundo do mundo e todo mundo cuspir no chão ao mesmo tempo. Aí forma um mar novo. Ah, mano. Os bagulho tudo zoado aqui. O que é isso aqui, velho? Sinalizadores, combustível. Pera, combustível para lançar chamas? Ah, vai ter... Vai ter muito alienígena aqui embaixo, né? Não, maluco. Eu vou destruir essa porra. Vou botar fogo nessa box. Destruou o ninho. Tá bom, vou destruir, vou destruir. O ninho com escada? O ninho quadrado com escada em cima? O que é isso? Ah, tem um cara aqui, velho. Agora que eu vi. Como eu lotear os caras que estão... Passando mal aí. Aqui eu já peguei. O cara aqui. O cara aqui. Será que eu devo correr, mano? Sucata. Não vou correr não, mano. Vou na moral. Vou recarregar e pegar a bateria da lanterna. Calma, amor. Calma aí. Pega aqui agora. Tô louco, tô ouvindo uma galera gritar, cuzão. Cês tão ouvindo também? Tô ouvindo uma turma gritar. Cê pá que agora fodeu, hein? Porra. Porra. As prantinhas carnívoras. Que isso? Escorpião. O caranguejo, maluco. Cês viram o caranguejo? Ativar a interface do conduíto. Tá louco, mano. Cyborg e Pri, brigar por uns quatro meses. Caminha assim, já agradecido. Ai, caralho. Nossa, o tamanho. Ah, velho. Tá vindo uns caranguejos King Krab agora, mano. Os caranguejos maiores King Krab, tá ligado? King Krab. Posso camperar nas plantinhas? Ai. É hit kill, velho. É hit kill, mano. O caranguejo é muito roubado. Tava sem bala no revólver. Caranguejo roubado do caralho. Tá louco. Eu entro uns caras pra lutear aqui. Lutear esse banana aqui. Vou pegar esse aqui. Tem mais que dá pra lutear? Já lutei ali atrás. Tá louco, muito louco. Ah, mas tem um corpo aqui. Agora eu sei que vai vir os caranguejos. Eu já fico ligeiro, mano. Vamos junto. Que isso? Por que eu joguei todas as minhas balas fora? Ah, meu irmão. Só queria fazer o refil daqui. Eu gastei, caralho. Vai. King Krab, King Krab. King Krab saiu. Matei. Amanhã, deixa eu matar todos. Ah, as plantinhas carnívoras fechadas são as que tem que crer pra sair. Tomou. Ai, fiz... Por que que ela joga todas as balas fora, mano? É só recarregar assim que você tirou, sou eu imbecil. Vou ativar o bagulho. Ativei. Tamo junto. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Sobrecarregue núcleo beta. Demorou, mano. Vou fazer o núcleo beta expirir, cuzão. Ai, caralho. Caralho. Mano, tem muita gente em volta de mim, malandro. É pra eu fugir daqui? Isso aí vai explodir? Isso aí vai explodir? Ah, velho. Vai se foder, mano. O maluco aparece do nada. Vai se foder. Ah, velho. Vou ter que fazer tudo de novo. Tem que matar os King Krab de novo, mano. Ah, que... Ah, velho. Vai se foder. Que susto. Tá louco. Nossa senhora, mano. A hora que eu matar os King Krab, eu fico com... Fico com a nossa chama na mão, cuzão. Se foda. Ai, velho. Que susto do caralho, mano. Errei. Ai, caralho. Que susto. Bagulho nojento. Bagulho nojento, né, mano? Porra. Beleza. Pegar o composto aqui. Tamo junto. Ativa isso aqui. Agora ativa desse lado aqui. Agora pego lança-chama. Se foda. E agora eu vou na calma. Vai funcionar? Vamos ver só se vai começar a explodir. Tem um item aqui na teoria. Cadê? Ah, calma. Aqui? Cadê? Eu quero pegar o item. Foda-se. Banha. Sem correr, mano. Sem correr. Sem correr. Toma, desgraçado. Ai, caralho. Eu não sabia que é teu primo dele, velho. Eu queria me curar, caralho. Eu ia me curar pra salvar, cuzão. Daí veio o primo do imbecil. Ah, vai tomar no cu esse jogo. Não vou lutear porra nenhuma, não. Vai, vou direto. Se foda. Tô indo. Com pressa, porra. Tomar no cu. Ai, caralho. Caralho. Caramba, calando. Tem que salvar. Eu sei que tem. Eu tava do lado do save. Só que tinha um alienígena ali, caralho. Você queria que eu fizesse o quê? Eu ia me curar pra salvar. O save tava ali do meu lado. Mas tava na frente. Ali onde o alienígena tava. Mano, eu não achei o item que o jogo quer que eu ache. Que isso? Vai sair outro aqui? Por quê? Acho que o jogo tá trollando. Não tem bagulho nenhum aqui. Tá, vou ativar logo essa bosta. Tô ouvindo uns gritos, mano. Relaxa, 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 relaxa. Tudo sob controle. Puxar o bagulho aqui. Agora eu vou. Agora eu vou. Fui. Pego lançar chama na mão porque eu não sou idiota. Fica na sua. Você também. Falei o nome da lei. Calma. Mano, tá cheio do mago. Tá cheio de... Tá cheio. Ah, caralho. Ai. 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 É aqui, é aqui. Eu não gosto de aranhas. Canal tanto que apita meu sensor de uma vida. Tive que botar fogo no King Krab, mano. Eu não vou sair. Eu não vou tirar minha lança chama da mão, mas nem fudendo, mano. Imagina se fosse o cabelo... Sai, maluco! Sai! Sai, maluco! Sai! Vai caçar sua turma! Se foda! Vai caçar sua turma! Vai caçar sua turma! Vai caçar sua turma! Errei, velho! Errei! Puta que pariu! Deu bem que eu salvei, mano! Deu bem que eu salvei! Calma aí! Calma aí! É o mesmo procedimento, será? Não precisava de eu fazer isso, né? Acho que se eu tivesse ficado escondido ele nem ia me ver! Desligar o mecanismo de trava... Eu não sei como é que é, onde é que é o mecanismo de trava, caralho! Como eu vou saber, cuzão? Vai pra cá! Eu tenho fogo! Eu tenho fogo! Não se aproxima de mim! Eita! Eles entram aqui nesses buracos aqui? Eles não entram nesses buracos aqui não, né? Eu acho que eles não entram aqui não! Ou se eles entrarem aqui eu vou ficar bolado, cuzão! Injeção! Tem como eles revirem aqui? Acho que não! Acho que eles não vão vir não! Pelo amor de Deus, né? Caralho, você tá maluco, mano! O jogo ficou sinistro demais de uma hora pra outra! Você tá brincando que ele me viu! Tem que entrar no bagul! Tem que entrar no bagul! Mano, por que que eu só não segui as instruções do Ricardo e meti o pé, mano? Por que que eu fui tentar destruir o ninho, mano? Era só eu ter metido o pé, que bosta! Eu to salvar! Sai fora, filha da puta! Sai, caralho! Vou fazer o bagulho, vou garantir o pão com ovo. Tamo junto, caralho, tamo junto. Puxei, e agora? Tô indo, correndo mesmo, se foda. Se vier, os caras vão lançar pão neles. Sai, filha da puta! Vai caçar sua turma! Ainda tem mais um pouco de lançar chamas, cuzão. Tem mais um pouco de lançar chamas. O que é isso? Ah, eu passei. Tá brincando. O que é isso, mano? É testículo? Bicho feio do caralho. Peraí que acabou minha lanterna, peraí que acabou minha lanterna. Quando eu vou? Não, mas desculpa ficar gritando desse jeito. Tô com medo. Vou correr se foda, vou correr se foda! Olha uma arma voando! Tá louco! Tá louco! Eu já fiz isso, caralho! Mas eu gostaria que você não morresse. Sobrecarrega o núcleo alfa. Eu achei que eu já tinha feito isso! Você quer que tenha energia excedente para as baterias de convencedores locais de cada dor. Se eu desacompar as baterias de descarregadas de dentro do perigo, se na esquerda. O mundo fica bem na linha do tiro. Eu não entendi nada do que você disse. Apenas você segura em alguma coisa. Vou fazer o que eu falei, vou fazer o que eu falei. É lá, é lá. Como que eles voltam, hein, mano? Eu mato eles, como que eles voltam? Matando todo mundo agora, irmão. Se foda! Passei um tempão, mano. Passei um tempão, mano. Morrendo pra vocês aí com essas roupas de borracha de feia da puta. Agora eu consigo matar vocês numa bala só. Morrendo pra vocês aqui. Ev Female! Estava com uma arma não! Falando se não fosse morreu. Amor! Nas casts. Desativar o limitador do núcleo? Vou fazer isso, se foda. Não sei nem o que isso significa, mas tamo junto. P3. Assim mesmo, seguiria? Aqui também, aqui também. Aqui, 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 mais um, mais um, mais um, aqui, aqui, tamo junto, cancelei o bagulho. Querido meu nome aqui no meu lugar, eu ia ir e me acatar. Querido meu nome aqui no meu lugar, eu ia ir e me acatar. Ah, mas que eu vou lutear, não sou imbecil. Pronto, puxa aqui. Tô fazendo um serviço bacana, mano. Tô fazendo um serviço bacana, tamo junto. Ó, o bagulho já começou a ficar estranho, mano. Assim mesmo, você queria? Assim mesmo, assim mesmo? Tamo junto, aqui embaixo. Aqui, aqui. Cancelei. Ah, mano. Eu não tenho bala pra todo mundo. Mamãe, relaxa. Vai lá pra sair. Relaxa, relaxa, relaxa. Quem, é pra cá? Eu tô voltando. O bagulho tá acelerando, hein, mano. O negócio tá ficando meio estranho. Por que que eu atirou? Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Esse aqui já foi? Já foi. Será que agora é só meter o pé? Acho que é. Agora que os alienígenas vão matar, vão ficar putos comigo mesmo. Minha mãe fudeu com o ninho deles, o primeiro. Daí agora eu tô punindo com o segundo. É tipo Atlantis, tá ligado? Os caras afundam a cidade. Daí vai, reconstrói. Aí vem o outro imbecil e afunda de novo. O que que é isso aqui? Up e down? O que que eu fiz? Fiz o bagulho, fiz o bagulho. Não sei o que que eu fiz, mas eu fiz. Apeio aqui o botão. Aiii! Olha os alienígenas! Olha o tanto! Puta que pariu, chutamos o formiguinho. Daí agora saiu todo mundo, mano. Caralho, porra! As formas de vida não registradas detectadas em Sebastopol. Níveis de energia em Sebastopol comprometidos. Ricardo já era, Ricardo já foi de base. Por favor. Nossa, agora fudeu. Agora tem que voltar pro Ricardo e tem 75... Filha da puta que saiu da casa deles pra vir pra cá. Puta que pariu. Olha! Eu vou ficar com a nossa chama na mão já, caralho. Espera, Hippie. Tá acontecendo algo estranho. Preciso que você vá para a instalação médica já. A limpeza do reator tá reiniciando sistemas em toda Sebastopol. Luzes, transportes, talvez até as comunicações. Acho que é a nossa grande chance. Vai! Agora! O que, mano? Acho que eu tenho muito tempo. Eu tô indo pras comunicações. Tá bom. Vou te encontrar lá. Consegue passar a localização aí, cuzão? Opa, calma aí que tem item aqui. Não peguei. Cartãozinho de identidade, não. Não vi, mano. Mó difícil ver o cartão de identidade. Queria ver a madame aqui no meu lugar. Eu ia rir e me acabar. Vai até a estação de transporte da engenharia. Como que eu vou saber qual é? Estação de transporte da engenharia. Como que eu vou saber qual que é? CIMED Tower. Serviço offline. Eu tenho que ir pra onde? Estação de transporte da engenharia. Aqui não dá pra chamar. CIMED Tower. Florence Steak Spire. Solomão Habitation Tower. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por que o jogo não me fala? Vou chamar esse aqui, se foda. Se não for, eu volto. Ai, mano. Ai, velho. Você tá maluco. Ai, velho. E eu queria ver a madame aqui no meu lugar. Eu ia rir e me acabar. Ué? Já são oito e meia. Cadê a galera do UCS? Elevador. 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 Tô chamando elevador, gente. Elevador. Ah, meu. O zap apitando, mano. Eu salvei? Tá, salvei. Vou salvar de novo. E vou deixar pra próxima, mano. Vou deixar pra amanhã.